Um absurdo, uma coisa absolutamente contraditória com tudo que foi pregado e que vem sendo feito até aqui. Nós, nesse programa, somos todos defensores da reforma da Previdência e da necessidade de um ajuste fiscal. E você mexer na Constituição para permitir que você use receitas para cobrir, para fazer novas dívidas, para cobrir endividamento, é ir na contramão disso tudo, da pregação de um ajuste, da pregação de que haja um teto para gastos públicos, de tudo que vinha sendo feito até aqui. E como assim contra a partida em que o governo se compromete a ser mais austero? Ora, seja mais austero justamente não aumentando o endividamento e não precisando dar isso que é uma pedalada. Não tem diferença disso e dos truques e das mandracarias que a Dilma fez com o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Está se tentando dar um drible na lei de responsabilidade fiscal numa das suas cláusulas mais importantes, que é essa chamada regra de ouro. Se a regra é de ouro, isso já deveria ser um sinal de que ela não vai ser mexida. Ela deveria ser uma cláusula pétrea da lei de responsabilidade fiscal, impossível de mexer de acordo com circunstâncias políticas de um governo. Aí você vê o governo, às vésperas da reforma da Previdência, vem e começa uma discussão dessa, que mostra o quê? Mostra que ele vai penalizar as pessoas, dificultando a aposentadoria e as pensões, algo que a gente vinha dizendo aqui que era necessário para que o sistema não quebrasse, mas que, por outro lado, está querendo penalizar. Então, como é que a gente aqui fica e defende uma reforma da Previdência se o governo não faz o mínimo, o beabá, do que é a sua parte nisso? É muito difícil, Patrick. É uma coisa absolutamente contraditória. Eu espero que os homens públicos tenham juízo, parem com essa discussão o quanto antes, sustem isso, tratem de cortar os gastos onde tiverem de cortar, fazer a economia que tiverem de fazer e cumprir o raio da meta fiscal, que já é uma meta de um déficit bilionário. Não tem como ainda querer mais um puxadinho, mais uma pedalada para fazer mais déficit, gente. Desse jeito, você vai cobrir um lado, fazendo, eventualmente, a reforma da Previdência, e descobrir outro. E o Brasil vai continuar essa bagunça do ponto de vista fiscal. Tchau! Tchau!